Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo vamos entender o que é epidemiologia, a sua importância para a ciência e para o contexto social. Atualmente, sabe-se que a epidemiologia é um campo da ciência que trata dos vários fatores e condições que determinam a ocorrência e a distribuição de saúde, doença, defeito, incapacidade e óbito entre grupo de pessoas. Analisa a situação de saúde de populações, identifica perfis e fatores de risco, estabelece critérios para vigilância em saúde, se configurando como uma importante ferramenta aos diferentes profissionais que buscam efetivamente a compreensão do processo saúde-doença e dos fatores que nele interferem. Dessa forma, a epidemiologia é considerada a ciência básica da saúde coletiva e tornou-se uma disciplina científica essencial para todas as ciências clínicas, base da medicina e de outras formações profissionais, como por exemplo a educação física, a fisioterapia, a nutrição, a enfermagem, entre outras. Na sua origem, a epidemiologia significa o estudo sobre uma determinada população. EPI, sobre, DEMO, população e logia, estudo. No início, a epidemiologia tratava simplesmente de estudos de epidemias e doenças transmissíveis. Hoje, a epidemiologia vai muito além disso. Ela é considerada hoje uma abordagem dos fenômenos entre saúde e doença. utiliza de diversas técnicas de amostragem e de análise e com o auxílio da estatística aplicada à saúde. Portanto, o conhecimento da bioestatística é fundamental para a compreensão dos estudos epidemiológicos. Existem algumas divisões e algumas formas de tratar a epidemiologia, como por exemplo, clínica, social, crítica, entre outras possíveis. E indicam a existência de compreensões diversas em relação à própria identidade científica. Então, a epidemiologia hoje atinge muitas áreas do conhecimento. Com isso, podemos levantar muitas questões quando falamos de epidemiologia e, posteriormente, de saúde pública. Como, por exemplo, quais os modelos de pesquisa que são mais adequados a fenômenos de natureza epidemiológica? Quais os tipos de estudos epidemiológicos necessários para validar uma hipótese? Como que se começa uma pesquisa e como que se finaliza e quais são as aplicações práticas possíveis? Assim, quais as técnicas mais eficazes para a compreensão da realidade epidemiológica e, ainda, como que a epidemiologia contribui, de fato, diretamente para a sociedade? Além dessas perguntas que você está vendo na tela, existem outras que podem ser levantadas ao se estudar epidemiologia. Por trás da aparência operacional dessas questões, estão aspectos mais amplos da vida social. É possível relacionar a pluralidade e as questões que vêm marcando diversas informações essenciais que servem de base para o conteúdo da epidemiologia, com profundas contradições geradas em esferas mais abrangentes das práticas sociais. Nesse sentido, o conhecimento do passado é essencial para entender a situação que nós nos encontramos hoje em termos de saúde e doenças. Por isso, não perca os próximos vídeos, onde eu vou falar sobre a história da epidemiologia e os principais nomes que contribuíram substancialmente para o avanço da epidemiologia. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo.